Agora nós vamos falar de política um pouco, vamos falar sobre a Câmara, sobre as eleições deste ano. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Cassiano Maia, que é médico e presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. Nosso entrevistado do dia, doutor Cassiano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelas recém-notícias. E aproveitar esse gancho, parabenizar esses alunos do JOMAP. JOMAP realmente é Três Lagoas produzindo talento, mas também acolhendo os talentos e, se Deus quiser, utilizando esses talentos como médico. Então você veja a Escola JOMAP tendo o nível de estar aprovando alunos na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Uma universidade onde o curso de medicina está tendo aí uma nota referente ao MEC muito boa em comparação com as demais universidades brasileiras. E depois esses formandos tendo aí muita vontade, porque a gente observa a procura de estar aí atendendo no nosso município e devolvendo um pouco do seu conhecimento em prol da população. Então é um ciclo aí que vai se fechando, muito produtivo e importante para o nosso município. Parabéns aos alunos e aos professores. Exatamente. Bom, doutor, recesso parlamentar quase chegando ao final já, a fevereiro, os vereadores, a Câmara Municipal retomam as atividades? Isso, nós já estamos, todos os vereadores ali, bastante presentes a nível de gabinetes, com seus assessores. Mas o recesso parlamentar começa agora dia 6. Dia 6 nós temos nossa primeira sessão da Câmara, uma sessão de apresentação do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, da sua gestão, de toda a pontuação e os projetos para 2024. Vamos receber lá o nosso prefeito e tenho certeza que vai ser um ano muito promissor, próspero, onde o nosso legislativo, em harmonia com o executivo, ajudando, fiscalizando, agilizando, vamos aí conseguir devolver um bom trabalho à população. E vai ser o último mandato do senhor também, como presidente da Câmara? Isso, é o nosso último ano, como todos sabem, o legislativo você pode ser presidente da Câmara por dois anos e você pode tentar a reeleição. Você não consegue dar continuidade isso, por exemplo, se a gente se tornar vereador ano que vem, a gente não consegue ser presidente, porque você não pode dar continuidade por mais de uma reeleição. Então, realmente, finalizamos esse processo da gestão da nossa Câmara Municipal. E qual que é a meta do senhor quanto presidente para esse último mandato? Temos que manter o combinado com a população desde o nosso primeiro dia do mandato, que é de aumentar o crédito, a credibilidade, a confiança da população nos homens públicos, fazer com que a nossa Câmara realmente, unida, consiga ter o entendimento dos melhores projetos, tanto do executivo, mas também de origem do legislativo, para que a gente consiga ter uma entrega positiva para a população treslagoense. Acho que esse é o principal formato. Mas precisamos também, como gestor da Câmara, melhorar a Câmara. Hoje, finalizamos ali toda a parte estrutural do teto da nossa Câmara Municipal, que estava tendo problemas de quedas de placas, isso é perigoso. Então, hoje, finalizado. Finalizamos a entrega de toda a parte de energia fotovoltaica para fazer a economia de energia da nossa Câmara. Estamos finalizando as obras de acessibilidade da nossa Câmara Municipal. E isso é importante. É importante você cuidar da sua casa, ter uma boa gestão interna, com todos os colaboradores, servidores, para que você consiga ter um bom ambiente de trabalho. Tenho certeza que 2024 vai ser muito promissor. Bom, doutor, e para esse ano, por conta da redução do número de vereadores, vocês aprovaram no ano passado um projeto de lei que reduziu de 17 para 15. Esse ano, a população, os eleitores vão eleger menos vereadores. E vai aumentar, inclusive, o quociente eleitoral para os partidos conseguirem eleger os seus candidatos. É, foi uma medida que é muito difícil acontecer nas câmaras municipais de todo o país, onde é normal que você mantenha ou queira aumentar. Nós, aqui em Três Lagos, tivemos essa responsabilidade de ter esse entendimento inicial para que a gente conseguisse diminuir os custos internos da nossa Câmara Municipal. Nós tivemos um entendimento que poderíamos ter uma boa representatividade com 15 vereadores e, por isso, reduzimos essas duas cadeiras. Tenho certeza que, com 15 vereadores, a gente consegue ter uma boa representação. A população traslagoense não perde com essa redução. E, obviamente, as regras eleitorais, nós temos que respeitá-las. Nesse momento, são 15 vagas mais 1. Então, todos os partidos vão ter que colocar 16 nomes, respeitando a proporcionalidade dos sexos, onde teria que ser 11 homens ou mulheres e 5 homens ou mulheres. Então, nós temos que ter essa diferença, tem que ser respeitada, para que a gente consiga realmente ter aí e atender as regras eleitorais. O senhor acha que vai ser mais difícil para alguns partidos elegerem candidatos pelo quociente eleitoral com essa redução? Se não me engano, serão 4 mil votos que o partido tem que ter para conseguir eleger um vereador. Não há dúvida. Com certeza, isso vai ser mais difícil. Nós tínhamos, na última eleição, 26 candidatos para ter aproximadamente 3.500 votos, que foi o último coeficiente aproximado. E agora nós vamos ter apenas 16 candidatos por partido para atingir um número de 4 mil votos. Então, aí vai mostrar realmente a importância e o reconhecimento pessoal de cada candidato, com o seu público, com a sua população, com o seu nicho. A importância disso vai ser muito mais relevante. E não há dúvida que na última eleição tivemos aproximadamente 300 candidatos, mas praticamente quase 150 candidatos tiveram menos de 150 votos. Então, vai haver agora um eixo voltado para os principais candidatos que já tiveram alguma entrega de trabalho, já tiveram alguma notoriedade a nível de nosso município para que a gente consiga realmente ter esse coeficiente aprovado. Bom, e o senhor continua como pré-candidato a prefeito? Vai realmente disputar a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano? É pré-candidato? Isso, nós estamos pré-candidatos. Temos aí todo um processo eleitoral, convenção partidária do meu partido, que deverá ocorrer aí no mês de junho aproximadamente. É uma situação que a gente vem percorrendo já há muito tempo, se preparando, tentando entender as dificuldades, os problemas, as demandas da população. Tenho certeza que é através desse conhecimento que a gente vai se colocando pré-candidato e vai se construindo essa pré-candidatura. Doutor, além do senhor, o senhor já está conversando com os demais partidos, analisando a possibilidade de alianças, porque a gente sabe que na eleição proporcional ela não existe mais, você não pode coligar mais na proporcional, mas na majoritária ainda podemos ter coligações. O senhor tem procurado outros pré-candidatos para uma aliança, como que está? Claro, acredito que Três Lagoas vive um momento único, um momento muito próspero, promissor, um momento onde todos os homens públicos estão com o mesmo interesse, a população tem esse interesse de Três Lagoas, cada vez mais empresas, cada vez mais progresso, desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, e isso você só consegue fazer a várias mãos, com mãos responsáveis, mãos que querem realmente trabalhar, e esse é o principal jeito de você fazer uma gestão participativa, uma gestão que consiga atender as demandas diversas de uma população diferente, com diferentes necessidades, então você precisa ter um grupo grande, acredito que quanto mais pessoas a gente poder estar caminhando junto, a gente vai conseguir fazer uma gestão muito mais participativa e de entrega realmente ao que a população precisa. O senhor acredita que o PSDB vai ter quantos aliados ali, quantos partidos aliados? Muito, hoje se falando, a gente acredita de quatro a cinco partidos aliados, para que a gente consiga fazer aí um bom trabalho. A sua vice será secretária de Finanças, Sola Garcia? Nessa última semana a gente viu essa especulação na mídia, na imprensa, entre os amigos, a Sola é uma pessoa muito competente, uma pessoa que realmente juntos estivemos na Secretaria de Finanças, tive a oportunidade, quando era secretário de Finanças, tê-la como a minha representante ali, cuidando do controle interno da Prefeitura Municipal, pude observar o jeito dela, como o trabalho, as suas competências, e isso é muito importante, você ter uma pessoa assim ao seu lado. Acredito muito na competência dela, é muito inicial estarmos falando dessa conjuntura, pois a gente precisa conversar com os demais partidos, para que você tenha um entendimento amplo de toda essa pré-candidatura, mas é um bom nome, tenho certeza que se concretizar vai fazer um bom trabalho. A Sola está em qual partido? Hoje a Sola está no PP, partido da nossa senadora Tereza Cristina, é um partido que realmente está muito próximo do nosso, do PSDB, ontem tive a oportunidade de falar com a nossa senadora Tereza Cristina, que está com um olhar muito direcionado ao nosso município de Três Lagoas, tentando colaborar com a gestão do nosso governador Reinaldo Rídeo e do nosso atual prefeito Ângelo Guerreiro, para que consigamos realmente trazer mais recursos para poder realmente investir mais aqui na nossa cidade. Bom, então não dá para dizer que o PSDB vai de chapa pura, ele já tem, né, já tem a Sola ali no PP, que é um partido aliado e o PP deve caminhar com o PSDB, então. Isso, nós temos esse reconhecimento da sigla do PP, da importância da nossa senadora Tereza Cristina no contexto nacional atualmente, e nós não podemos diminuir as condições técnicas para o nosso município. Teve algum pedido da senadora para a indicação, para que o PP indique o vice? Tem um pedido, a nossa senadora tem essa importância, junto com ela e com o seu partido, ela realmente tem esse olhar por Três Lagoas, quer estar presente, quer estar colaborando, e nós aqui que estamos na política interna, nós temos que ter esse pensamento de grandiosidade, de avançar, nós não podemos pensar pequeno, então nós temos que ter essas grandes alianças com pessoas renomadas a nível nacional, para que a gente consiga realmente trazer o desenvolvimento para Três Lagoas. E o MDB, vai ser um aliado também? Não há dúvida, uma sigla muito importante, que já, por várias oportunidades, teve na gestão do nosso município, os vereadores da nossa Câmara Municipal são aliados da base, importantes no projeto. Tenho certeza que o MDB estará com a gente. Mas não indica o seu vice, então? Não, o vice, conforme eu já falei, é do PP, devido à grande importância do cenário nacional da nossa senadora Tereza Cristina. Então já está certo que a Suíla vai ser sua vice. Bom, é como falei, poderá ser, se não há dúvida. Existem vários nomes no PP que podem ser analisados, né? O PP é que vai fazer essa primeira análise, para que, juntos com o governador Eduardo Rírio, a senadora Tereza, nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que a gente consiga realmente ter os melhores nomes para contemplar esse elenco de gestão e fazer o melhor pelo município. E onde entra o MDB nessa história toda? Como aliado? O MDB, nós temos aí hoje três vereadores na Câmara Municipal, fundamentais, importantes, que sempre representaram e ajudaram e colaboraram na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. A gente não pode nunca não ter o olhar da nossa ex-prefeita Simone Tebbit, que realmente trouxe o desenvolvimento para o nosso município, colaborou muito numa gestão enquanto prefeita. E hoje, como ministra do Planejamento do Brasil, se nós não tivermos um vínculo importante com a ministra Simone Tebbit, é você não querer ter um olhar pelo município. Então, nós temos que estar próximo disso, nós temos que estar tendo um bom relacionamento com o MDB, com a ministra, com o ex-deputado Eduardo Rocha, para que a gente consiga ter as pontes, os acessos a todos os recursos, a todas as possibilidades para o nosso município cada vez alavancar. É super importante a nossa senadora Tereza Cristina, claro, é muito importante a presença do nosso governador Eduardo Ríder, claro, mas, por exemplo, no acesso, na proximidade, na chegada e no reconhecimento da importância da UFN3 iniciar suas reformas, tivemos que ter a mão e a vontade da nossa ministra Simone Tebbit. Então, nós não podemos dar as costas a ninguém, temos que querer quanto mais pessoas renomadas e importantes no cenário nacional junto da gente, para que a gente consiga um município pujante, desenvolvido, para cada vez dar melhores condições de vida à nossa população. Então, o senhor pretende ter todas as principais lideranças juntos, do PP, Tereza Cristina, do próprio PSDB, Eduardo Ríder, Reinaldo Zambuja, e também do MDB, com a ministra Simone Tebbit. Vai amarrar com esse grupo, então? Quero amarrar todo esse processo de pré-candidatura com esse grupo e com a população translagoense juntos, para que a gente consiga fazer o melhor plano de gestão para o futuro. O senhor acha que vai ser uma eleição fácil ou tem concorrente à sua altura? Ou pelos nomes que já são ventilados, o senhor acha que já está eleito prefeito de Três Lagos? Não, de forma alguma. Processo eleitoral, se finda dia 6 de outubro, não existe eleição fácil. Eleição é uma coisa que você tem que respeitar a população, respeitar o eleitor. Você só tem que trabalhar, colocar o seu nome à disposição, para que a gente consiga realmente ter esse processo justo, correto, e depois trazer tudo o que a população precisa. O senhor acredita que o prefeito Ângelo Guerreiro vai fazer o sucessor ou o sucessor vai ser eleito por pernas próprias, sozinho? Não, importantíssima a presença do prefeito Ângelo Guerreiro. Ele hoje tem uma aprovação da população de mais de 80%. É um prefeito que fez um excelente trabalho, um prefeito muito presente, onde a população tem esse reconhecimento. Então, hoje, ele tem aí um conhecimento, um saber de como fazer uma gestão pública. Você não pode hoje, que como você comentou, essas grandes autoridades, Simone Teb, Tereza Cristina, o governador Eduardo Rídeo, mas não há dúvida. A maior autoridade hoje é o prefeito Ângelo Guerreiro, que realmente conseguiu colocar o nosso município no eixo, realmente conseguiu avançar de forma multissetorial em vários setores, avançou muito na macro-drenagem, na pavimentação asfáltica, deu qualidade de vida na educação, nos postos de saúde, vem enfrentando aí várias situações de melhorias no planejamento do nosso município, na mobilidade urbana. Então, isso é muito importante. Então, você tem que estar junto de uma pessoa que vem entregando todo esse trabalho. E o prefeito está apoiando a pré-candidatura do Cassiano Maia? Não há dúvida. O prefeito Ângelo Guerreiro, nós somos aí mais que amigos, é um pai na política para mim. Iniciamos juntos. Eu nunca tinha uma experiência política. Iniciei com ele no primeiro dia do seu primeiro mandato como prefeito, onde ele me deu a oportunidade de ser secretário de saúde naquele momento. E, desde então, a gente vem junto, eu tentando ajudá-lo da melhor forma possível, tentando fazer com que a gestão tenha esse progresso, esse desenvolvimento, para que tenha o reconhecimento da população. Então, já é uma história de sete anos, que estamos juntos e tenho certeza que vamos continuar, pois temos aí uma boa relação, muito simpático e a empatia em ambos. O senhor já definiu, já, claro, que ainda precisa guardar as convenções partidárias, enfim, mas quem é pré-candidato, ele já vem fazendo o seu plano de governo, já vem estudando, já vem pensando em nomes. O senhor já pensou no seu secretariado, caso eleito? Acredito muito na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro e, nesse contexto, venho já me organizando com todo esse plano de governo que tem que ser realizado para ser apresentado ao Tribunal Eleitoral. Nós temos que ter essa preocupação, faz parte do processo. Venho me reunindo com toda a equipe do prefeito Ângelo Guerreiro, uma equipe que considero competente, pois isso vem tendo essa entrega, então não há dúvida que haverá aí muito de uma continuidade nesse processo. Muitos secretários vão permanecer? Não há dúvida, pois há um contexto de entendimento pessoal meu que a gestão vem funcionando, vem entregando. Quais secretários o senhor manteriam se for eleito? Não, hoje não temos como fazer essa análise nesse processo pré-eleitoral, nós não podemos ter esse desrespeito com um ou com o outro, é importante até eles terem esse reconhecimento com a minha pessoa, como gestor futuro, se for o caso. Então é difícil você fazer esse tipo de exposição positiva ou negativa, mas realmente tem que ter da minha parte um reconhecimento do trabalho e da entrega dessa equipe que está ali atualmente junto com o prefeito. O que o senhor mudaria, o que o senhor faria diferente do atual prefeito Ângelo Guerreiro caso seja eleito? Diferente, a gente não pode fazer nada, a gente tenta, aonde ele está ótimo, tentar conseguir ser ótimo como ele vem tendo e em algumas particularidades que ele vem encontrando dificuldades, a gente tentaria ter um olhar mais preciso e mais atuante. Onde que o senhor vê essas dificuldades? Acredito que temos que avançar na parte habitacional, temos que avançar na parte do turismo, avançar um pouco na parte de mobilidade urbana do nosso município, pois o prefeito vem fazendo, só que houve uma prioridade necessária em todo esse processo de pavimentação asfáltica, Três Lagos não tinha praticamente asfalto, uma população periférica nos bairros que não reconhecia asfalto e hoje realmente essa pavimentação chegou à periferia, o prefeito teve que se dedicar tanto presencialmente, tanto em trabalho, mas principalmente também em recurso financeiro e às vezes você tem que translocar recursos para você avançar e hoje nós temos essa tranquilidade, a população viu que o asfalto chegou, tem esse desejo do prefeito de praticamente entregar Três Lagos 100% asfaltada ou já com um planejamento de 100% asfaltado para a população, então nós temos que aproveitar todo esse dinamismo nessa área, manter esse desenvolvimento e tentar ter outros olhares para outros setores que há necessidade. A habitação, o senhor falou, algumas pessoas têm criticado esse modelo de habitação que vai ser lançado agora, 192 apartamentos, as pessoas entendem que Três Lagos não comportam esse tipo de moradia como aconteceu com o Novo Oeste, Oretinho, que não dá certo, as pessoas não sabem conviver em sociedade, são muitos os problemas sociais e vão ser construídos mais 192 apartamentos na Vila Piloto. Como o senhor analisa essa questão? É importante a população, é importante os críticos, é importante todos terem um conhecimento de como as pastas são sustentadas e são planejadas. A habitação também é tripartite, a habitação também tem recurso do governo federal, recurso do governo estadual e do município, então também é uma situação muito parecida com a saúde pública, onde você não pode criar regras únicas do jeito que você quer, você precisa obedecer portarias, obedecer regras para que você consiga ter aí todo o recurso necessário para avançar e ter essa entrega desses projetos habitacionais. Acredito muito nos apartamentos. O que, na minha opinião, não deu certo na construção dos apartamentos do Orestinho foi que naquele momento foram construídos apartamentos em muita quantidade e muito distante do eixo central do município, isolando uma população muito grande, a Javista era um número grandioso de apartamentos, isolando de recursos, isolando de escolas, de postos de saúde, de linhas urbanas, de transporte coletivo e de todo o contexto social que é importante, porque se você tem um vizinho bacana, você vai ser bacana. Se você está lá isolado, você está à mercê da criminalidade, à mercê de toda uma insegurança pública. E eu acredito muito que isso ocorreu, tanto que foi reconhecido pela gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, aonde tivemos lá juntos com o prefeito a entrega das CIs, a entrega dos postos de saúde naquela região, anos depois de estar tudo construído. Então, é esse olhar de integração aonde você precisa fazer a construção desses projetos habitacionais próximo do centro urbano, já em situações que tenham toda essa estrutura para que a população que lá vai habitar esteja já num contexto social urbanizado e que você consiga ter toda essa integração. Perfeito, doutora. Quero agradecer pela tua presença. Esse ano a gente vai bater muito papo ainda, fazer muitas entrevistas com o senhor, com os demais candidatos, enfim, é um ano de eleição. Obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui, se expor um pouco, responder as perguntas que muitas vezes as pessoas têm dúvidas e querem saber, enfim, a gente está aqui para perguntar mesmo, sem receio nenhum. E o senhor a gente vê que está bem preparado para responder aí as perguntas. Obrigada pela presença, viu? Ana, eu que agradeço a oportunidade. Acho que esse ano é um ano realmente para você fazer essa exposição, a população ter essa interação com os seus homens públicos, com os seus vereadores, para que a gente consiga realmente ter aí um melhor projeto para o nosso município. O que importa é Três Lagos. E eu, como você sabe, nunca tive medo de obter conhecimento de galgar degraus. Tenho certeza aí que 2024 vai ser um ano muito positivo na minha vida. Só tenho a agradecer a todos. Está preparado? Estou preparado. Obrigada, viu, doutor?